olá amigos boa tarde que usar bitcoin neste vídeo vamos dar sequência a nossa série de vídeos sobre pesquisas pagas dessa vez vamos falar um pouco sobre o fsservice bom esse site não tem muito o que falar é pouca coisa mesmo a se explicar e é só registrar e pronto então vamos lá conhecer o site aqui está bom é você vai ser direcionado para essa página aqui se você colocar falcstudios.com então você vai procurar aqui o seu país brasil e automaticamente já vai vir para a página de registro veja bem aqui está a minha página de registro é muito simples de registrar você coloca seu endereço de e-mail sua senha o seu sexo o seu ano de nascimento e o CEP da cidade onde você mora e clicar em registrar bom no meu caso já tem a conta eu só vou fazer um hoje aqui rápido pronto enquanto isso enquanto ele entra no site vai mostrar aqui o o meu blog bom pessoal no meu blog aqui tem uma postagem sobre o fsservice a gente vai na ver essa a postagem é muito rápido muito simples porque não tem muito para falar sobre ele bom é você clicando aqui neste link você vai ser direcionado para a página lá de registro bom chegando aqui você vai ter um monte de questionário sobre o seu perfil você preenche da melhor maneira que você achar legal e quando você fizer alguma pesquisa e concluí-la são fáceis aqui as pesquisas e no mais você vai ter que ficar atento ao seu e-mail que chega de 4 a 5 questionários por mês bom neste mês de maio aqui como estou vendo até a data de hoje chegou para mim três pesquisas na qual eu concluí as pesquisas não são não são difíceis a maioria da seguinte e o mínimo para resgate é de 12 e 50 eu já estou com 6 e 88 é para resgatar quando o fizesse resgate vai ser lançado aqui na nossa na nossa página é do no site porque porque é sempre bom a gente mostrar o pagamento aos nossos leitores bom o meu site hoje ele não está disponível para o público ele está em reconstrução porque eu tive todos os arquivos perdidos nos quais eu já tinha feito né o então pode ver que não tem nem logo que não tem nada ainda mas está ficando bastante legal a gente está com bastante site aí colocando as coisas bastante interessante então eu peço vocês visitem que tem a parte de se inscrever no site para ganhar as notificações entre outros atrativos aqui no site e lembrando que a gente vai colocar o número do whatsapp para auxiliar os leitores no whatsapp então pessoal é este é o vídeo sobre o fs service não tem muito segredo é só registrar a conta de vocês aguardarem as ofertas né os inquéritos e ser feliz aí ganhar um dinheirinho a mais aí na conta de vocês boa sorte se inscrevam aí no canal se registrem aqui no website que foi mostrado curtam a página do facebook e ajude nosso canal a crescer nosso canal ainda é pequeno e precisa muito da ajuda de vocês tanto o canal quanto o website quanto a página do facebook siga-nos também no twitter um abraço a todos boa sorte bons ganhos fiquem com deus